Seguinte, já tem um bom tempo que eu não trabalho aqui na Vila Irmandade. E sempre que você sai de algum lugar e volta para depois de um tempo, você percebe várias coisas, como por exemplo, qualidades, como essa casa aqui. Mas você também percebe problemas, como esse montão de lixo jogado aqui pelo chão, que foi uma trollagem que está aqui até hoje. E com esse mente, eu tive a seguinte ideia. Mano, vamos reformar a Vila Irmandade. Vamos deixar aqui um local maneiro. Vou remover todos esses problemas, vou arrumar um pouco dos ambientes, das ruas, das tralhas pelo chão, remover essas coisas aqui, essas trollagem aqui acabadas. Vamos fazer basicamente o negócio acontecer. E como vocês estão vendo, o primeiro passo é realmente remover todos esses papel aqui de trollagem. A melhor forma de fazer isso é voando até essa farm aqui que tem aqui na frente. Para quem não está ligado, essa aqui é a farm de esqueleto do menino puro. O negócio da farm de esqueleto é que além de ser esqueleto, ela também gera outra coisa. Osso. Brincadeira. Quer dizer, não é bem brincadeira, né? Ela realmente gera osso. Mas o que eu quero é isso daqui. Um arco encantado, com qualquer encantamento, tanto faz. É que na real, ele serve basicamente para poupar o meu tempo. Porque se eu fosse remover, por exemplo, esses três aqui, eu ia ter que ficar colocando bloco para todo lado e tirando toda hora que é da mó trabalho. Eu posso fazer assim, ó. Flash aqui, flash aqui, 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 aqui. As flashes não vão ficar na parede, só pego os itens e acabou. Tá feito. Rápido e prático. Igual a esse aviso aqui. Esse vídeo faz parte do mês da Jota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mano, e tem muitas pessoas perguntando em que horário que saem os vídeos todo dia. Então, ó. Para quem já está ligado no bagulho do mês da Jota, comenta aí para todo mundo, mano. Comenta no vídeo. E também divulga o canal para algum amigo. A gente está quase chegando a 1 milhão e 100 mil inscritos. E a ajuda de vocês é muito importante nesse momento. Porque vai me deixar muito feliz a gente conseguir chegar nesse número, mano. Eu não sei se a gente vai conseguir ou não, mas eu conto com a ajuda de todos. Bom, nessa área aqui eu acho que não tem mais nenhuma, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma forma que foi explodida, mas ela está meio largada. Eu vou arrumar ela depois também. Tá, nessa área aqui eu acho que não tem mais nada. Na real, tem a casa do Pedro que é do Apu. Vamos dar uma olhada aqui. A casa do Pedro que é subterrânea. Mas mesmo assim tem moldura nos baús. Então tem como ter. Ah, mas eu não estou vendo nenhuma. Já na do Apu, como ele está trabalhando no deserto, com certeza tem. Então, sai para lá todo mundo. Pronto. Ah, então agora está na hora de a gente vir para essa outra parte da ilha. Mas olha o Tuguinho aqui, vamos dar um oi para ele. Finalmente acabou o toro. Tom, acertei. Machucou? Muito. Mano, esse arco tem força 1, é o mais fraco possível. Incrível, surreal, mano. Esplêndido. Uma máquina, um monstro. E consigo ver aqui, ó. Você deve ter os 3 packs de diamante para ser separado tanto, né? Ei, dedo. Ô, mano, eu morri agora porque eu estou sem armadura. O Phantom me negou uma armadura ali que eu ia comprar com ele, velho. Meu Deus do céu. Mas faz uma. Mano. Eu não posso nem minerar a Detherift que é ilegal, velho. Mas faz de diamante. Olha com o diamante que você tem. Ah, mano. Os diamantes é dinheiro, né? Não pode gastar isso aqui, não. Meu Deus do céu. Ô, LG. Eu preciso de uma ajuda sua, mano. Eu comprei dois livros muito bolados aqui. E só você pode me ajudar. Porque você é a pessoa que tem a habilidade de encantar... De encantar, não. De usar a bigorna para mim. Ô, doido. Ô, isso é muito bom, na real. Vamos lá no Nether. Eu quero mostrar para você uma coisa que eu fiz. Ô, por sinal, cara, eu estou fazendo uma coisa aqui. Deixa eu te contar. Digamos que você percebeu que eu estou meio subindo esses dias, né? É, sim, eu percebi. Eu também estou. Eu estou trabalhando muito lá no The End. Estou bem ocupado, mas fala. Ah, eu estou trabalhando projetinho lá no deserto, né? E eu senti que a vila, que a vila Várzea está meio... Várzea. Até demais. Então, hoje eu vou me tornar o prefeito aqui da vila Várzea, da irmandade. E eu vou dar um jeito em tudo. Mas, Tuguinho, eu vou te falar que eu também vou ser prefeito só por um dia, cara. Outro com esse papo. Ué, eu quero arrumar as coisas que está, que está pai. Eu não quero ficar para sempre lá. Ô, olha a minha loja. Caraca. Ah, no Nether, velho, está trairagem isso aí, hein? Não queria falar nada, não. Que tra... Burro. A loja aqui é cara. De lá no Dende é barato, entendeu? Ah, é verdade, é verdade. Mano, o cara faz a parceria comigo e não lembra, mano. O cara faz a parceria comigo e não lembra. Olha como está cara aqui. Verdade, hein, mano. Ô, mas deixa eu usar aqui. Eu estou sem XP, mano. Você pode fazer esse favorzinho aí para mim? Claro, é dois itens, né? E você quer juntar os livros ou o quê? Na picareta? Eu quero que você ponha na picareta. Deixa eu ver aqui o precinho mais barato. Ó, vai ser a junção de cada livro, que vai ser basicamente uma junção e depois na picareta vai ser duas. Então vai ser seis diamantes, tá bom? Tá bom. Olha o baú aqui, olha o baú aqui. O que você está fazendo caro para mim, mano? Achei que a gente era aliado. Uai, você que não quis ir na loja do The End, azar. Você podia ter ido. Vamos lá para o The End que é mais barato, mas você não quis ir? Ah, velho, se eu soubesse... Uai? Todo mundo me cobrando um maior dinheirão hoje, velho. Está tudo caro. A inflação é essa que está tendo nessa cidade várzea. Mano, a galera é doida, mano. A galera é doida. Enfim, te ajudei com seus itens aí? Ajudou. Agora eu vou ter que cavar. Você podia me ajudar, né? Eu estou aqui. Por favor. O Phantom está atrás de você com arco e flecha. Cadê? LG? Cadê você? LG? Tchau. É, LG. E olha só, mano. Está aqui do ladinho da estrada, mano. Falou que o Tuguin foi uma boca, nós achamos um desses papéis escondidos. Mano, por sinal, falta menos de uma semana, eu acho. Ou falta uma semana, mais ou menos, para rolar a votação dos mobs, mano. Para quem não está ligado, eu fiz um vídeo fazendo todos, para a gente poder ver eles aqui no mapa. E eu estou achando que esse aqui vai ganhar, o Sniffer. Comentem qual vocês acham que vai ganhar. Aqui, ó. Mais papel. Eu acho que parte do nosso trabalho vai ser remover todos esses papéis, para depois começar a ver o que vai fazer. Ó, uma coisa que eu quero remover do nada também é essas pedras aqui, que só tem aqui do nada, mal feita. Esses baús aqui, esses baús aqui abertos, eu não sei ele quem quer, eu vou deduzir aqui do delete, não ligo, vou pôr dentro da casa dele. Mas a casa dele aqui não está com os papéis não, está bom até. A casa do Night está cheia. Quer dizer, não está tão cheia não, foi dois, três, papel que não tirou, já foi tudo. Olha a bancada de trabalho ali largada. Essa parte que eu vou remover meio rápido, que me dá um pouco de medo esses barulhos. Aqui nos mini biomas tem alguma? Acho que não, né? É, não. Aqui tem um sistema de baú gigante. Eu acho que é do Tuguinho, eu vou falar com ele depois. Aqui uma mini farm de abelha, é isso? Deixa eu ver. Uma mini farm de abelha, muito mal decorada. Vou arrumar também. Olha que da hora esse ender chat. Nossa, ficou doido, hein? Que fofo, mano. Olha esse cogumelo aqui. Eu acho que é coisa do Haars. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mano, olha que lindo. Eu acho que é uma, é uma, é uma, pode comprar ingresso. Então, acho que ainda não está pronto, porque ele não anunciou para a gente, mas. Mano, amei, amei. Apenas elogios. E, bom, com isso, concluímos a nossa remoção de cartazes, eu acho. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Mano, eu estou vendo que o Raul está no Macau do Discord, ele desmutado, mas ele não vira. Olha, ele virou. Eu vou chamar ele só para dar uma boa tarde. Fala, cal gravar. Ele vai achar que é super importante. Ô, Raul, você está aí, mano? Aham. Então, desculpa atrapalhar aí. Eu sei que você acha que você está comendo? Estou comendo, mas eu estou esperando o fome para gravar. Ah, não. Então, eu te chamei aqui para o seguinte, Raul. Eu queria te falar uma coisa bem importante. Bom, boa tarde, cara. Você está bem? Eu estou bem. Ah, só isso, então, mano. Tamo junto, tá? Nós se vê por aí, Raul. Hoje. Tá bom. Tá, começando as nossas obras aqui como prefeito da Irmandade por um dia, vamos para a primeira coisa, que são os estágios críticos. Esse daqui é um bom começo. Deixa eu pegar aqui, ó, dois ferrinhos, lançar uma tesoura. Por que está todo mundo girando? Vocês estão bem? Estão todas girando, que doideira. Estão dançando, estão dançando. Bom, primeiro passo vai ser tirar essa armadilha aqui. Olha, até que bonitinho. Eu posso fazer uma barraquinha aqui para colocar mel aqui depois, no local. Eu acho uma ideia bem legal até, na real. Na real, eu gostei dessa ideia da barraquinha do mel. Pronto, agora vamos pegar umas pedras e umas terras para tampar aqui. E já vamos começar a dar forma no primeiro problema. Ó, peguei aqui um pouquinho de grama e um pouquinho de pedra. Não sei se eu vou utilizar, por causa que eu tive uma ideia. Deixa eu só dormir antes que está ficando de noite. zê, 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 zê. Bom, só para não dar problemas. Vamos tampar tudo aqui, ó. Uma camadinha abaixo do chão. Para não ter perigo de eu cair, né? Agora vamos colocar essa graminha aqui. Tá. Minha ideia é o seguinte. Escada, escada. Mini ziguezague de vidros. E o meu plano é tentar fazer aqui ficar tipo uma... Decoraçãozinha. Vocês vão entender melhor. Pera aí. Ó, algo mais ou menos assim Tá começando a pegar a forma Espera que eu vou ter que pegar mais bloco que faltou só Pronto, ó, tô fazendo uns testes já Já tá começando a mudar a forma aqui Agora, deixa eu pegar aqui uns bloquinhos de quartzo Pra dar mais vida nesse rolê aqui, ó A gente vai fazer o seguinte Deixa eu ver se parece uma garrafinha Ah, parece uma garrafinha sim Dá pra enganar que é mel Um jeito melhor ainda de enganar que isso aqui é mel É se fizer toda a parede aqui de mel E atrás colocar o quartzo Mas por isso eu vou precisar de mel Mas bom, a primeira parte foi Agora é pegar o mel daqui tudo E fazer os bloquinhos Eu acho que o único jeito de pegar mel Nesses negócios aqui sem dar problema É a gente fazer assim, olha Pegar com um toque suave E colocar em cima de uma fogueira Aí espera um pouquinho Uma só Eu achei que ia render mais Pô, isso que eu sou um cara maneiro aqui, né Eu achava que ia render mais, mano De qualquer forma, a gente tem os quatro frasquinhos Que já rende um bloco de mel Aí é só começar a espalhar pela parede Por exemplo, assim, olha Ó, pega aqui, coloca o quarto Um bloco pra trás e o mel aqui Aí depois a gente vai colocar um baú e vai encher de mel Mas acho que vai demorar um pouco isso Vou dar uma olhada na outra farm de mel Lá pra ver se tem mel, calma aí Bom, lá não tinha muito Vamos ver se é o suficiente Eu consegui quatro garrafinhas Que dá um bloco E mais sete blocos Então temos oito blocos Vamos torcer pra que seja Bom, tá fluindo até Mais uns sete, oito bloquinhos de mel Já serve Deixa eu só pegar mais quartzo Pra colocar aqui na parede Vou aproveitar também Já vou dar umas flores Para essas abelhinhas Para ter mais também Abelhas E tá todo mundo em casa Colocou o florzinho para elas Pronto, ó Falta pouco Daí eu coloco os baú aqui Mais mel E aí todo mundo vai ter acesso a mel aqui Sobre o caminho pra cá Eu vou só simplesmente interligar com aqui Assim, ó Prontinho, simples Tá, não tá 100% Porque nós não temos mel infinito E não tem de onde mais arrumar mel Mas temos uma parte já arrumada Ah, tadinha Nasceu na água Mas já saiu, tá tudo bem Toma uma florzinha pra se melhorar De qualquer forma Pra gente ter novos ares Agora vamos arrumar outra parte da Vila Irmandade Tá, aqui o trabalho vai ser mais simples E mais complicado ao mesmo tempo Vai ser organizar esses baús Eu tô até ligado Que ele tem uma sala de baú lá embaixo Mas não sou obrigado Só vim aqui pra arrumar as coisas Da vila da cidade aqui mesmo Então, ó Esse é o espaço pros itens dele Agora bora quebrar todos esses baús E tentar levar tudo pra lá Daí se faltar A gente coloca mais baú E olha Te falar que dá uma cara nova aqui Pra Irmandade Vai ser uma coisa muito boa Eu tô bem animado com isso E eu sinto que Esse tipo de coisa Faz toda a diferença Mas agora é melhor eu correr Porque Tá chovendo E vai molhar tudo Os itens do Delete Vai molhar tudo Vai estragar os itens Prontinho Baús arrumados Agora Se eu não me engano Tem uma porta de trás Aqui da casa do Delete Deixa eu ver aqui rapidinho Vai que tem alguma coisa aqui também Eu não lembro se eu marquei aqui Não Aqui eu não marquei nada Então a próxima coisa Vai ser esse beacon aqui Vamos tirar ele O problema aqui Vai dar mó trabalho Mas tudo bem, né Prontinho, ó Beacon tá aqui no cantinho do baú Na real, pera, deixa eu até organizar esse baú aqui pra ele, ó Ó, beacon aqui no cantinho do baú Bonitinho Então tudo da base do Delete já foi Exceto esta rua aqui Mas Ela é bem mais fácil do que tudo que foi feito até agora Porque é só colocar grama aqui em tudo Então Vamos buscar grama Prontinho Que não tem muito segredo não Troca todos os blocos E deixa tudo bonitão Te juro que eu tô ouvindo um passo? Será que tem alguém por aqui? Pô, deve ser algum mob, sei lá Mas bom Base do Delete totalmente concluída Pra base do Tuguin Não é tão complicado Mas também não é tão fácil Primeiro eu Vou tampar aquela mó baiada ali com tocha Segundo Vou arrumar essas pequenas imperfeições Arrancar essas bagadões aqui toda feia E vou colocar mais desses negócios tóxicos aqui Porque é da hora E olha só como pequenas mudanças Já fazem toda a diferença Aqui no mapa da Irmandade Não, vocês não estão ligados Esse é o começo de um dos projetos Que eu quero fazer aqui Eu quero deixar esse local incrível Assim como a Vila do Deserto O The End As coisas que eu fizer no Nether As vilas futuras Eu tenho o objetivo de deixar tudo muito maneiro aqui na Irmandade Vocês vão ver Bom, como vocês viram A gente espalhou um pouco mais Dessa radiação que tinha por aqui Pra ficar bem mais aparente Dar mais vida pro negócio Aqui eu testei fazer uma camada de vidro mais funda Pra dar mais imersão Não sei se funcionou ou não Porém ficava melhor do que aquelas baga doce Que basicamente elas só serviam pra atacar Esqueleto que spawnava E como eu coloquei tocha não vai ter mais Porque nenhum player que tentar invadir aqui vai ser atacado por isso Então basicamente eu só tirei essas coisas desnecessárias E melhorei a visualização daqui Com isso mais uma reforma se conclui A próxima é desse terreno aqui do Foca Ele vai dar trabalho por causa que eu vou precisar de corante amarelo E doça de lula brilhante Eu não lembro se é assim o nome Mas é porque eu vou pegar essas três plaquinhas Vou mover elas pra cá E vou arar todo esse terreno Assim ó Porque assim O Foca tá tentando vender esse lote aqui Que ele não vai usar mais E todo mundo já foi num lote né Todo mundo já viu na vida real um lote Um lote não é uma graminha bonita com plaga O lote é um terreno sem grama Todo, todo, todo tronho Então vamos fazer um bagulho todo tronho aqui também Pra ficar parecendo um lote mesmo né Na real eu lembro uma vez Acho que mais de dois anos atrás Do Irmandade 1 Que eu peguei uma ilha Tipo do tamanho dessa ilha aqui Pra deixar ela inteira assim Foi as 12 horas mais cansativas da minha vida Vocês não tem ideia A parte boa é que Quando a grama tá assim não nasce mob E foi por isso que eu fiz na época Prontinho Agora só falta as placas Prontinho ó Conseguimos arrumar as plaquinhas aqui Eu tive que tirar umas fotos dela com o celular Mas deu tudo certo né Agora a próxima tarefa É a gente arrumar o nosso mob Brincadeira Eu já arrumei É que eu fui em casa pegar as coisas E tive que sair buscar as coisinhas Pra fazer a placa E eu falei Mano Por que não Eu já tenho tudo nos meus baús Aí aproveitei Coloquei umas tochas Pra parar de nascer mob E tá lá O nosso sniffer Tá numa plataforma bonitinha agora Não tá mais voando O próximo passo É falar com o Tuguin Aproveitar que ele entrou já A gente tá cheio de coisa Pra resolver E eu tô gostando do resultado Tá ficando melhor Tá dando uma boa melhorada Já na vila E olha só Homelhante Bem na prova do crime Pudim vermelho Pudim Não sei quem é esse Sai Tô trabalhando Sai moço Tô trabalhando Você tá vendo esse semáforo aqui Tá vendo esse semáforo aqui ó Tô vendo não Isso aqui é a demarcação De quando alguém tá fazendo Alguma tralha Que não faz sentido Aqui na vila Me explique Por que o aglomerado De baú aqui Com funil Sem sentido Eu tô precisando De muito vidro E isso daqui É pra me auxiliar A ter vidro grátis Grátis não Porque tá dando muito trabalho Pegar a área Mas eu venho aqui Boto o Ashuker bem aqui Tudo que tá acumulado aqui dentro Vai pra Ashuker E eu levo lá pro Dend Porque isso aqui Tá dando muito trabalho Isso aqui tá ajudando demais E você tá pagando Pra usar fornalha? Claro que eu tô Olha aqui ó Você sabe que não tem como arrumar isso agora né Só com pistão Bom Tuguinho É o seguinte mano Eu tô reformando toda a vila aqui Porque dá tudo uma traia E tô deixando pânico O que você vai ter que fazer Se não tem escolha É pegar todos esses baús E colocar bonitinho em algum canto Não cara Eu tô usando isso aqui pra trabalhar Zé Mas Tuguinho Tá um glomerado de baú voando Quer ver o decorar? Aí eu quero Aí eu quero Aguenta aí Aguenta aí Rapidão faz isso aqui ó Se ficar ruim Você me dá 32 diamantes Entendo Entendo Você nem tem toque suave Meu Deus Tá triste a situação Pô você fez eu gastar vidro Cada vidro pra mim vale É muito vidro Eu podia ter quebrado pra você Você que eu não quis pedir Você pode quebrar pra mim Toma aqui ó Presente Muito bom Gostei Tá muito bom Tá vai ó Já que você me deu um presente maneiro Eu vou te ajudar a colocar os baús aqui nesse lado Aqui então Pode ser? Tá bom Me ajuda com isso aí Pelo amor de Deus Como que faz isso? Eu vou te explicar como é que funciona Tem que ter dois funil apontado pra um lugar só Que aí vai encher minha chukia E aí eu venho aqui e busco a chukia Aí vai tá cheia Aí eu levo pra lá Você entendeu né Todos eles tem que tá apontado pra um só lugar Pra me botar um baúzinho aqui Enquanto isso Eu vou lá Ficar aqui Eu não sei arrumar esse negócio não Ah você não veio aqui comprar Agora arruma Eu arrumo bonito depois Ah é Deu jeito Agora me tira uma outra dúvida Essa forma aqui de madeira Você sabe de quem quer? Ela também tá sinalizada como várzea total Eu achei que fosse do Apu Mas olhando tá muito bonitinho pra ser do Apu Entendeu? E falar nisso o Apu tá sumido Então acho que não é dele Tá dando certo É se não é ele A pessoa que sobrou foca Que tem aquela casa com bastante madeira dessa aqui específica Então obrigado Primeiro você foi o X9 do Foca Segundo você criticou a função do Apu 200 diamantes E eu não conto pra eles Olha ali o Apu Esse foi o pior foguete que eu já vi na minha vida Meu Deus do céu Tá bom Tchau E bom Primeiro de tudo Arrumei aqui o chão do Apu Segundo de tudo Arrumei o negócio do Atuguinho Eu entendi como funcionava a redstone E agora funciona assim Aqui ele tem os baús pra colocar os itens que ele quer esquentar E lá tem os funil dele Eu não sei como ele vai usar isso aqui exatamente Mas aqui tem a saída normal Cheio de vidro Que é só ele vir aqui Colocar chucar box que vai lotar Já deixei ele avisado também Aí já tá bem melhor né E pra quem for usar no futuro essa mesma ideia Tá aí ó Agora restam poucas coisas pra gente arrumar Como esta daqui Que eu ainda não sei como que eu vou arrumar Será que eu faço uma garrafa de mel igual fiz lá em casa? Mas daí É que o rolê que eu fiz lá pra ficar diferente Daqui vai ficar igual sabe Se bem que agora em casa tem uma farm de mel né Podia levar essas abelhinhas pra lá né Aí ó Uma solução gostei Aqui é só arrumar a grama Coisa rápida e fácil E aqui eu vou fazer ainda Tá peraí Deixa eu colocar isso aqui Aqui bonitinho Da imagina que eles tinham isso aqui de propósito Pra ser assim mesmo Mas acho difícil Aqui pronto Agora a parte das abelhinhas ali É como eu falei Eu posso levar elas pra casa Eu só preciso esperar ficar de noite Por causa que daí todas elas vão entrar na comédia A gente leva elas pra lá Que vai ser um local mais aberto Saudável e feliz pra elas Agora Sobre essa nave espacial Que foi explodida Eu não sei se ela vai ficar aqui pra sempre ou não Então pra ser sincero Eu não vejo motivos pra fazer um reparo gigantesco aqui Apenas um desse tipo assim Olha nada incrível Mais uma pequena solução Deixa eu tirar isso daqui Aos poucos eu venho aqui Começa a fazer uns lagos Coisinhas bonitas Esses poucos aqui Não sei se é pra mexer E essa parte das ovelhas aqui Na real Eu vou chamar o foco Pra conversar com eles sobre Porque eu não sei se ele quer transformar Isso num local melhor Como que ele quer fazer daqui Ou se ele vai tirar Mas bom Tá de noite Vamos aproveitar antes que alguém durma Pra ir lá salvar as abelhinhas Pra vocês terem ideia De como ficou as coisas Teve duas abelhinhas Que nem tinha comé pra ir Bom, de qualquer forma Vamos colocar isso lá Junto com as nossas Espalhei pelas árvores Porque fica mais bonitinho Daí aos poucos Eu vou colocar no planta Tem tudo aqui também Agora eu vou quebrar aquele local lá E aqui Eu vou fazer um coreto lindo Mas ele vai ser surpresa Vou fazer ele aqui E vocês vão ver só amanhã Então por hoje Nosso dia como prefeito Acaba com essas reformas Incríveis Mano Não preciso nem fazer antes e depois Porque vocês viram Que jornada maneira Bom Vejo vocês amanhã E é nóis Ah, hoje ainda né Porque vai ter mais um vídeo Mesla já E é uma boa E é nóis Obrigado.